Bom, eu sou a Vitória, eu sou a Vivi, e está começando o primeiro vídeo do nosso canal. Fique ligadinhos aí, porque vai ter muitos vídeos agora. Vocês se preparam, a gente demorou muito, tá? Tá, demoramos, né? Demoramos, porque vai me agir a falar o lugar. É, porque vai me agir a falar o lugar, eu posso cuidar de vocês. Então, agora que é o momento que faz isso, na hora, vamos gravar e vai ter vários dinários. Vai ter muita coisa, vai ter trollagem, que eu tô pensando em trollar, viu? Então, vocês tem que ter ideia nenhuma de trollar, sério, eu tenho muito ideia. Então, se prepara. Como vocês já viram muito, o vídeo de hoje é quem é o mais provável. A gente bombou com um vídeo desse, o TikTok, foi o vídeo que mais bombou a gente, que é quem é o mais provável, que bateu 4 milhões. Então, a gente, por que não ser o primeiro vídeo do canal? É, eu não tive a ideia, eu não venho jogando essa daí pra mim, não. Eu tive a ideia do vídeo, e ela gostou, porque, né? É, é a nossa raiz. Aí, a gente foi o quê? Pedi pra vocês, quem é, né? Que é mais provável pra mandar perguntinhas. E vocês mandaram lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai estar aqui embaixo. Tem o da Vivian, o nosso junto e o meu pessoal. Então, segue lá, porque a gente sempre pede dica pra vocês, ideias de vídeo. E as perguntinhas foi vocês que nos mandaram. Então, vamos lá, vamos lá. Vou pro meu perguntar, Liza, assim, mesmo. Aí, eu vou te falar, vai do cara. Ah, não, o que quer dizer? Não, vamos, pô. Não, 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 não. Não é porque você nasceu o primeiro. Ah, se ela nasceu o primeiro, se ela for de cima, não vai. É, é já me levando. Vai, vai. Ah, chega aí, vai. Ai, eu nem levando a pedindo. Ai, risco. Mas tudo bom, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, quem é mais provável eu ligar comigo? Ah, eu também. Gente, peraí, eu tenho que jogar o ticlete falando com a menina. Ela fica mastigando. É mastigando ou mastigando? Gente, que a produção, eu falei, eu tenho que tirar o ticlete da mão. Já para, a vitória não me avisava. Eu tenho visto que o ticlete da mão. Mas vai, espera. A dor. Não, mas a casa, eu acho que a dor é mais forte. Ah, mas a casa continua. Eu acho que a dor. Eu vou pegar comida, 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 gente. Vou contar. Ah, mentira. Uma vez eu peguei o leite dela. Sem querer, eu não sabia. E ela ficou com a mentira. Ela era bem maior do que o dedão. Era que o músculo maior era maior. E ela estava comendo meu oente. E também, ela foi o novo bom. Sabe o outro? Adore. Comeu dois. Comeu dois. Comeu dois. Ela tinha comido um. E tinha mais dois. Ela comeu o meu. E o outro. Então vai, a próxima pergunta. Por favor, que olha. Vai. Tá, 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 tá. Quem é mais fofo? Quem é mais trovado? Tá com? A Vivi. A Vivi é mais trovado. A gente conhece a pessoa a primeira vez em mim, entendeu? Não, foi só uma vez. Não, foi duas. A Vivi é assim. Eu não tenho. Tipo assim, tá. Eu sou desconhecida. É, meu caralho. Eu sou desconhecida, é a Vivi. É, a gente acontece. A gente vai conversar com a pessoa a um tempo. Vai. Próximo. É, eu não tenho essa paranoia, a paranoia que é lá de novo. Tá. Vai fazer a compra. De fazer uma tatuagem. Oi? A sua. A sua. A gente tem vontade de fazer uma tatuagem igual. Tipo, é igual ou não. A gente tem vontade de fazer um braço direto e tanto da esquerda. Não, a gente tem que fazer no mesmo braço. Por que o mesmo braço? Não, é tipo, se completar assim. Não, não. É assim. E o supermero.